Vamos falar da Segunda Lagoa, gente? É uma questão, é uma unidade de preservação ambiental que vem sofrendo as ações do homem. E neste período de escassez de chuva, caminhões-pipa estão retirando a água da lagoa. Vamos conferir na matéria. As imagens mostram três caminhões-pipas retirando água da Segunda Lagoa. Foram feitas nesta semana por moradores do entorno. Nas fotos, não é possível identificar qual empresa estaria retirando água desta unidade de preservação. Neste período de estiagem, é um crime ambiental que acentua ainda mais o nível da água, que já está muito abaixo do normal. Para o ambientalista Manuel Pimenta, é um crime contra o meio ambiente. Sem dúvida, não deixa de ser um crime ambiental, porque toda vez que você tira ou você joga fora, ou que você deixa vazar água de um manancial, principalmente um manancial como uma lagoa, que ele tem uma reserva específica de água, ele não tem nada que abastece ela para a gente estar compensando isso. Então, aí, um crime é muito maior. Esta unidade de conservação vem sofrendo há anos a intervenção sem estudos da parte do homem. Exemplo disso é essa estrada, que anos atrás não existia. E agora, já está sendo compactada a areia, que é as margens da segunda lagoa. Ações que acabam prejudicando a vida nesta unidade de conservação. Sem mencionar nos restos de entulhos que são despejados às margens da lagoa. Resíduos de materiais de construção que, dia a dia, vem matando a fauna e a flora na segunda lagoa. Para o ambientalista, passou da hora de se pensar num plano de conservação. A gente volta novamente, né? Mas, então, é o que acontece na lagoa. Infelizmente, Israel, a gente está passando por um processo muito triste aqui nessa lagoa. Nós deveríamos já estar com um plano de manejo pronto, feito por uma universidade ou por uma firma bem competente, com várias pessoas envolvidas de várias áreas. A gente não estaria passando pelo que está passando. Eu acho vergonhoso para o município. A gente está sendo chamado a atenção pela juíza quando ela acata uma ação da promotoria do meio ambiente, dizendo que está tudo errado e que tem que corrigir e que, se não corrigir, pode estar sujeito a multa de 10 mil reais diário. E, por outro lado, a gente fica mais triste ainda que, ao invés de corrigir, de fazer esse plano de manejo urgente, eles citam, que dá a entender para a gente que eles vão recorrer. Quer dizer, eles vão recorrer para continuar fazendo errado. É a natureza pedindo por socorro. Se nada for feito, este belo cartão postal, que dá nome à nossa cidade, pode correr o risco de ficar apenas nas lembranças. Nós temos ainda muita coisa para melhorar, principalmente nas lagoas. Por que eu bato nas lagoas? Porque elas são frágeis. Você tem constatado isso comigo. Todo ano que a gente vem aqui, as coisas estão piores. Ela está secando, ela está sentida, ela não tem mais água no entorno, ela está seca. A vegetação que plantaram no entorno não é apropriada. Acabou-se com a área de preservação permanente, com a vegetação própria, com a biota própria, com os pássaros, com os ninhais. Então, infelizmente, a gente está ficando cada vez mais pobre. O ambiente está ficando cada vez mais pobre e a gente é que vai sofrer com isso.